E a saída de mais um jogador, dessa vez no time sub-15, lateral direito, o Anderson, atleta que tem apenas 14 anos de idade, acabou sendo anunciado na equipe do Flamengo nesta última segunda-feira. Inclusive, uma informação que foi repassada pelo jornalista Vitor Pimenta, do Jornal Hoje, muito obrigado aí ao Vitor também por ter concedido essa informação, essa matéria também que repercutiu bastante lá no Rio de Janeiro. E assim, o Anderson havia se destacado bastante na conquista do campeonato goiano sub-15 da equipe do Goiás, que aconteceu algumas semanas atrás, mais ou menos uns 10, 12 dias, final contra o Vila Nova, a equipe Esmeraldina acabou levando a melhor. E por que o Goiás vem perdendo tanto desses jogadores nas suas categorias de base? Até mesmo eu fiquei besta, gente, não tem lógica, jogadores saindo do Goiás para defender o Atlético Mineiro, o Palmeiras, se fosse no profissional a gente até entende, mas nas categorias de base não faz sentido nenhum. O Goiás é, sim, considerado um dos clubes maiores, enfim, mais tradicionais nessa formação de jogadores. Outra matéria também importante do Vitor Pimenta, mas um agradecimento aí a ele e também ao Jornal Hoje, é que o Goiás perdeu, no caso, o seu certificado de clube formador da CBF. Algo que tem até aqui, até esqueci de arrumar aqui para a gente gravar o vídeo de hoje. Nesse caso, os atletas que passam pelo Goiás no sub-13, sub-14 e sub-15 não tem nenhum tipo de vínculo com o Verdão. Então, explicando um pouquinho melhor, não pode fechar acordos, no caso, assim, de mais de 3 anos com jogadores abaixo dos 18 anos de idade. Isso não fica, inclusive, reconhecido pela CBF, mas quando você tem esse certificado de clube formador, tem pelo menos uma garantia que aquele atleta tem, sim, um contrato com você. Até mesmo para a gente exemplificar na prática, o Goiás que disputou a Copa Votorantim no começo do ano, nessa categoria sub-15. Dos 11 jogadores titulares, o Goiás perdeu 5, sendo 2 aí para a equipe, 2 para o Flamengo, 1 para a equipe do Atlético Mineiro, outra também para o Palmeiras e também do Atlético Paranaense. Ou seja, muitos jogadores saindo do Goiás para definir essas equipes, já que ele só tem um acerto verbal com o Verdão e não um contrato na prática. E isso faz uma falta do caramba, né? Até mesmo futuramente, caso o jogador vier a se destacar, o Goiás perdendo grande parte do seu percentual. Até mesmo o Eduardo Pinheiro, que é o diretor das categorias de base do time Esmeralgino, pelo menos ele conseguiu negociar, conseguiu ele se mexer e manter um pequeno percentual. Até grande, né? Para falar a verdade, desses jogadores. Até mesmo o Anderson, lateral direito que foi para o Flamengo, conseguiu manter 40% do atleta. Além disso, dos outros negociados com a equipe do Palmeiras, do Atlético Mineiro, pelo menos 60% ficaram com o time Esmeralgino. Ao menos, né? Acho que realmente, até mesmo por essa forma de agradecer a equipe do Goiás, tanto o jogador quanto também seus familiares, mantendo esse percentual para o Verdão. Mas fato é que já deixou clara a direção Esmeralgino, que logo, logo voltará a ter esse certificado de clube formador da CBF. Dizendo aí, inclusive, na matéria do Vitor Pimenta, que falta apenas algumas resoluções com a Prefeitura. Nada muito burocrático. Enfim, o Goiás que tem os melhores centros de treinamentos, tanto para os seus jogadores principais, quanto também nas categorias de base. Não faz sentido nenhum, né? Ficar perdendo jogador para os outros times aqui do futebol brasileiro. Depois surge um novo Arthur e o Goiás vai ter que ficar amarrado naquela mínima porcentagem, no caso do clube formador, né? Que a FIFA acaba pagando uma pequena porcentagem por cada temporada. Enfim, acho que isso não é o ideal. Melhor eles continuarem aqui, né? Ter contrato profissional. E aí sim, fazendo suas estreias pelo profissional do Verdão. E aí